No evento de design UX que aconteceu em Florianópolis no final do ano passado, 2017, o que me chamou a atenção foi o que essa garotada de Florianópolis inventou. É um videogame interativo, onde você fica jogando bolas de meia e acertando os objetos que aparecem na tela, que aparecem no projetor. Bom, aí eu fiquei imaginando, eu que trabalhei já muito com política, você colocar ali algumas siglas de partidos políticos e ficar ali acertando, tentando derrubar os caras, entendeu? Qualquer coisa do gênero. Dá para inventar muita coisa, eles adaptam ao que você quiser. Então vocês desenvolvem, adaptam para o que for preciso? Sim, desenvolvemos tecnologias interativas, a gente adapta para qualquer projeto. Isso foi só um protótipo, a gente quis brincar com essa ideia de detectar o movimento. Então amanhã a gente vai estar com uma nova versão aqui, você pode passar para ver também, com novas funcionalidades, mas a gente trabalha com soluções interativas. Obrigado. O site dos caras é www.cafundó.tv. Valeu?